Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor a todos, faço um registro nesse momento de uma grande perda para a Assembleia de Deus no Brasil. Eu falo da partida para a eternidade de um grande amigo do saudoso pastor Cezino Bernardino, nosso fundador dos Gideões Missionários da Última Hora e, consequentemente, um grande amigo, investidor e apoiador da obra missionária dos Gideões Missionários da Última Hora, pastor Joel Holder, pastor presidente da Assembleia de Deus em Porto Velho, foi presidente da Convenção de Rondônia, ocupou vários cargos, deixa um legado, deixa um exemplo de fé inabalável em Cristo Jesus. Tive o prazer da sua amizade, tive a honra de acomodá-lo várias vezes no púlpito dos Gideões Missionários da Última Hora. Tive a alegria, o privilégio de receber o seu cumprimento, seu abraço, seu carinho, sua consideração. Em nome da minha família, em nome da Assembleia de Deus Nova Camboriú. E posso falar aqui em nome do presidente dos Gideões, pastor Zilmar Melquia de Miguel, em nome dos Gideões Missionários da Última Hora, dos nossos missionários que tanto recebeu o apoio do pastor Joel Holder, quantas vezes nossos missionários passaram por Porto Velho e foram acolhidos pelo pastor Joel Holder, que agora descansa no Senhor. Hoje é um dia de luto, também para os Gideões Missionários da Última Hora, para a Assembleia de Deus de Camboriú. É um dia de perda, é um dia de chorar com os que choram, como a Assembleia de Deus no estado de Rondônia, por que não dizer do Brasil? O céu ganha um guerreiro, um embaixador, um missionário, um homem de uma doçura, de uma humildade que constrangia a todos. Na sequência do vídeo, eu coloco a última foto que eu tirei, juntamente com o pastor Joel Holder, aqui no Congresso dos Gideões. Eu estou ao lado do pastor Nilton dos Santos, presidente da Convenção da Assembleia de Deus em Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Ao lado está o pastor Joel Holder e na ponta o meu sogro, também de saudosa memória, o pastor Clóvis Afonso da Costa. O pastor Joel Holder vai deixar saudade nos congressos dos Gideões. Uma cadeira fica vazia. Meus sentimentos à sua esposa, seus filhos e à amada igreja, em Porto Velho, em especial. Que Deus console, que Deus conforte o coração de todos. Faça esse registro para honrar este homem de Deus, que fazia questão de vir a Camboriú para os congressos de missões dos Gideões missionários da última hora. Na sequência, eu coloco parte do legado da vida deste servo de Deus, deste humilde servo que deixa um legado para a nossa geração. A esperança viva de encontrar o pastor Joel Holder na eternidade. Nosso sentimento à família e à igreja em Porto Velho. Era início do século XX. Em uma Porto Velho que crescia às margens do rio Madeira, a partir da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. O assentar dos trilhos havia atraído à região gentes de todos os povos e raças, em especial, afro-antilianos. Oriundos de pequenas ilhas da colonização inglesa, localizadas na América Central. Eram trabalhadores que cruzaram muitos mares para empregar força e esperança no desafio de escoar a borracha brasileira para o exterior, enfrentando para isso a floresta amazônica em sua face mais selvagem. Vieram e fincaram raízes os Blackmans, Shockness, Johnson's, Holders. Holder. Este nome que guarda lugar no rol dos pioneiros da capital rondoniense. Está também entrelaçado ao surgimento de um outro movimento, não econômico ou migratório, mas de fé. A instalação da Igreja Evangelica. Assembleia de Deus no Estado. A linha do tempo precisa avançar alguns anos até Juditio Holder, filha de Barbadianos, nascida em Porto Velho. Foi casada com um jovem da mesma origem, Persir Holder, operário da ferrovia. A moça converteu-se ao Evangelho em 1935. A jovem atuou como professora de uma das mais antigas escolas da cidade e serviu a comunidade cristã com seu talento para o teatro e música. Não imaginava que seu ministério revelaria ainda outro chamado, ser mãe do mais longevo pastor da igreja em Rondônia, Joel Holder. Joel Holder nasceu em 25 de junho de 1942, em Porto Velho, então pertencente ao Estado do Amazonas. O parto foi feito em casa. Na rua Rogério Verbe, bairro Caiari. Uma pequena vila construída para operários da madeira Mamoré. Da varanda de sua casa, era possível ver as três caixas d'água. Hoje, cartão postal da cidade. O lugar dividia espaço com uma pequena feira, que servia de ponto de convivência entre moradores da região. Eu só fiz quatro assaltos do banco. Nenhum deles, eles conseguiram nos matar. Nós estamos vivos hoje. Em 1991, veio o inesperado convite para assumir a presidência da Igreja Assembleia de Deus, em Porto Velho, em sucessão ao pastor Antônio Dionísio da Silva, de quem era vice, embora ciente das responsabilidades impostas pelo cargo, a recusa foi impensada. Joel Holder foi o 15º pastor da chamada Igreja Mãe, tendo sido o primeiro nascido na capital, berço da instituição no Estado. Suas raízes e identidades com a fundação da Assembleia de Deus em Rondônia foram responsáveis por estabelecer um vínculo natural com os membros, demais líderes e com a sociedade. O pastor Dionísio nos convidou para assumir a direção da Igreja. Havia outra dificuldade, o convite que foi feito para ele, para servir em campo grande. Ele, então, resolveu indicar um dia, mais ou menos nesse ambiente aqui. Ele disse, olha, Joel, tenho uma mensagem, um convite de Deus para ti, você aceita? Você vai, ora aí, uns três dias depois. Não sei, não pode ser de Deus. Aí ele disse, olha, você vai assumir a Igreja de Porto Velho. Foram 30 anos de um pastorado, cujo perfil foi marcado pela expansão, visão missionária, assistência social e prestação de serviços à comunidade. Nas três décadas em que esteve à frente dos trabalhos, a Igreja apresentou crescimento no número de congregações, registrando atualmente mais de 300 unidades. Foi marcante sua contribuição para o ensino e formação cristãs, por meio da Escola Bíblica Dominical, área em que Rondônia assumiu em contexto e proeminência no cenário nacional. Ele próprio é aluno assíduo da IBD até os dias de hoje. O apoio à Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, a ETAD, também foi fundamental, consolidando a formação de uma geração inteira de obreiros, que hoje compõe os quadros ministeriais nas mais diversas funções. Na área social, instituiu a Fundação de Serviços da Igreja Assembleia de Deus, a Fundade, entidade que reúne a UBA, o Serviço de Assistência aos Idosos, o Centro de Tratamento de Dependentes Químicos Refúgio Canaã e o Educandário Poenis. Faz parte também da Fundade, a emissora de rádio Boas Novas, importante instrumento de evangelização, informação e cidadania. A evangelização foi prioridade na gestão de Joel Rolder. Atualmente, a igreja mantém ao redor do mundo mais de 100 missionários adotados e enviados. Outros marcos foram a construção do Grande Templo, obra que se apresenta como reflexo direto do crescimento da Igreja Assembleia de Deus em Porto Velho. E a intensificação do trabalho com foco para as mulheres, que promoveu a realização de campanhas, congressos e eventos, iniciativas de oração e intercessão pelas famílias. A Bíblia diz que nós fomos escolhidas por Deus para produzir frutos. E Deus tem dado para cada um um ministério a desenvolver. E nós louvamos a Deus porque ao lado dos nossos esposos, Deus tem nos colocado as esposas para estarem juntas, somando, porque a Bíblia diz que são os dois, uma só carne. E nós nos sentimos assim integrantes do ministério deles. Hoje, quando nós vemos a evolução do tempo, aqui em Canadá, luz, que luz? Você andava de bicicleta, ia para o culto a pé, carregando acordeão no ombro e tal. Hoje não, está todo mundo com um pendrivezinho. O pastor Joel Holder também presidiu a Convenção Estadual de Ministros das Igrejas Assembleias de Deus no Estado de Rondônia, a Semadeirão, tendo atuado em diversos conselhos e comissões da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, a CGADB. O pastor Joel Holder, para muitos, mas para Joel, na Joelina e Samuel, é o pai que durante todos esses anos tem demonstrado a sua retidão, o seu temor ao Senhor, sendo honesto, sendo um exemplo para a nossa família. Ele dá um testemunho só na sua vivência. E com isso, nós aprendemos muito com ele. É um líder muito especial. Poucas pessoas têm a característica divina que o pastor Joel tem. Ele entregou toda a sua força, toda a sua juventude na obra de Deus. Então agradecemos a Deus primeiro, a Deus, e o pastor Joel como pastor-presidente, essa pessoa que soube nos conduzir desde o início até aqui. Foi o mais longevo pastor da Igreja Assembleia de Deus em Porto Velho. Exerceu sua liderança de modo natural, com mansidão e amor. Teve, em todo o tempo, ações pautadas em seu caráter reto, em seus valores inegociáveis. E, sobretudo, na mais absoluta obediência a Deus. Amado por sua igreja, tem o reconhecimento da sociedade pelos serviços prestados à comunidade local e pela contribuição de sua origem à história e memória desta cidade. Igreja de Porto Velho, os irmãos que fazem parte da Assembleia de Deus, com a sede aqui, a rua José Derencar, na 3 de 2 de Antônio, nós queremos dizer a todos vocês, fiquem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. a glória é para Deus ter nos guardado nesses 79 anos de vida abençoados por Deus e servindo nessa igreja fiquem firmes e constantes não abandonem Jesus por nada creiam que só há um Deus criador do céu e da terra e que tem o domínio de todas as coisas a ele pertence agora a um louvor para todos os céus amém